Este vídeo é para você que acabou de adquirir uma motosserra combustão TRAP. Você sabia que para poder utilizar o seu equipamento é obrigatório ter um registro de porte e uso no IBAMA? No entanto, não se preocupe, vou te orientar com o passo a passo para realizar a sua inscrição aqui nesse vídeo. Vamos lá? O primeiro passo para o seu registro é ter um cadastro no CTF-APP, Cadastro Técnico Federal. Caso ainda não tenha, acesse esse link. Clique no menu localizado no canto superior esquerdo da tela, após em Serviços, Cadastros e em Cadastros Técnicos Federais. Aqui, clique em CTF-APP. Após sobre o CTF-APP, clique em Ainda não se inscreveu, Formulários de inscrição pessoa física e preencha todos os dados do formulário. No campo do e-mail, preencha o seu e-mail particular, pois se necessário, ele será usado para a recuperação da sua senha pelo sistema. No motivo da sua inscrição, selecione a opção Exerço como pessoa física, a categoria, selecione a categoria 21 e, em seguida, a descrição 27. Aqui nesse campo, preencha a data da compra da sua motosserra e clique em Adicionar. No campo Administração de Acesso, cadastre uma senha. Leia atentamente o termo de ciência de responsabilidade e clique em Gravar inscrição. Após o preenchimento de todos os campos necessários, finalize e anote o seu login e senha. Agora, vamos para a segunda etapa. Concluindo a inscrição no CTF, o sistema estará habilitado para o cadastro da sua motosserra. O processo segue os seguintes passos. Acesse o sistema LPU, Licença para Porto e Uso de Motosserras, através deste link. Depois de fazer o login com o seu CPF e senha que você cadastrou, clique em Cadastro Técnico Federal, CTF barra PP. Vá em Comprovante de Inscrição, emita o seu comprovante de inscrição. Após, retorne na aba Cadastro Técnico Federal. Clique em Certificado de Regularidade e emite o seu certificado. Você poderá salvá-lo ou até mesmo imprimir. Na sequência, vá na aba Serviços. Clique em Licença para Porto e Uso de Motosserras. Clique em Emissão da Licença. A Marque e o Modelo na listagem acima, selecione a opção Não. Ao selecionar a opção Não, preencha os campos Marque e Modelo da sua motosserra TRAP. Aqui, no exemplo, usamos a MTX 540. Também preencha o número de série da sua motosserra, conforme indicado na nota fiscal ou até mesmo no equipamento. O número da nota fiscal e após todos os campos preenchidos, clique em Adicionar. Ao clicar em Adicionar, o sistema irá emitir a guia para pagamento. O pagamento da taxa é obrigatório para a regularização do seu cadastro. É necessário renovar a cada dois anos a licença. Caso aconteça algum furto, doação, óbito do proprietário ou outra questão que afete a titularidade da motosserra, você deve atualizar as informações do sistema. A guia com o comprovante de pagamento, juntamente com a nota fiscal de compra, tem a impresso. Eles são os documentos que necessariamente devem ser apresentados em caso de fiscalização. O uso de motosserra sem a devida regularização pode acarretar em penalidades previstas em lei. Portanto, é fundamental que a regularização esteja sempre em dia. Verifique periodicamente a necessidade de renovação ou atualização de dados junto ao CTF, conforme orientações do IBAMA. Você gostou desse conteúdo? Se sim, deixe seu like e se inscreva em nosso canal, para ficar por dentro das nossas novidades. Caso haja alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, que nós te auxiliamos. Legenda Adriana Zanotto